Em Evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita O programa em evidência na cobertura Da inauguração da creche escola Uma justa homenagem ao casal Paulo Marcondes E Maria de Lourdes Ciarlo O programa em evidência marcou presença Fez algumas imagens O vice-governador do estado de São Paulo Rodrigo Garcia marcou presença O dirigente de ensino de Araraquara O professor Paulo também marcou presença Deputados federais, estaduais O secretário de educação Rossi Helio Os diretores da rede estadual de ensino Também se fizeram presente Fizeram conversar com o secretário de educação Com o dirigente Agora você confere em evidência A inauguração da creche Os melhores momentos Entrevistas com as autoridades presentes Tudo isso em evidência para você Nosso muito obrigado Obrigado a todos vocês Que fazem a diferença na vida da nossa creche Obrigado e boa tarde Em todos os momentos da minha história Sempre foi uma cidade fundamental Para as nossas conquistas Então Neto Obrigado por todo o apoio Que você sempre nos deu E hoje matamos e presta Neto Com um cargo fundamental Difícil Que é presidir o maior detran do Brasil Praticamente metade do sistema de trânsito brasileiro Está aqui em São Paulo Sobre a responsabilidade do Neto E ele tem feito a diferença Ele começou coordenando o Poupa Tempo E foi das mãos dele que nós conseguimos Mais do que dobrar as unidades do Poupa Tempo Criar o Poupa Tempo digital E também proporcionar a ampliação dos postos físicos Que a gente autoriza aqui hoje em Matão Depois o governador transferiu o Neto Para o Detran Para que a gente também pudesse avançar Na integração do Detran E do Poupa Tempo Rodrigo, a vacina já foi um ganho dos professores O que mais? Um investimento que a gente pode esperar na educação Olha, PDDE que chegou para ficar Esforço para que a gente melhore A conexão das escolas E valorização profissional Vamos esperar passar a pandemia Para discutir com a rede sobre isso Muito obrigado Obrigado O Cielo é um jovem secretário Vem para cá, o Cielo E no interior Quando você é jovem Mas está mais ou menos acabadinho A gente fala que a gente andou De penil bucho Mas o Cielo tem 43 anos de idade 42 Já foi ministro da educação do Brasil Um dos grandes responsáveis Pelo novo ensino médio Que nós temos no país E tantos outros avanços E o governador Doria De maneira muito sábia Convidou o Cielo para ser secretário E eu poderia aqui citar Inúmeras ações que o Cielo já fez Junto com a nossa equipe De educação E eu sei que nós temos aqui 17 diretores Das escolas estaduais Aqui de Matão Eu quero agradecer a presença De cada um de vocês E graças a essa rede São Paulo Como está visto aqui em dia Linho Saiu de sétimo lugar Para primeiro lugar Novamente no IDEB Então muito obrigado O Cielo Por estar aqui Nos acompanhando Na inauguração desse equipamento E saudando todos os diretores Eu saludo aqui O Paulo Que é o nosso Dirigente regional Aqui de ensino O programa em evidência Aqui do secretário O Cielo Muito grande Prazer estar com o senhor Aqui em Matão Na inauguração da creche Fala pra gente um pouquinho Sobre o impacto Do PDDE paulista No ano de 2019 No governo de São Paulo Olha O PDDE paulista É um programa Que a gente manda recursos Para as escolas Ele tem mudado a cara Das nossas escolas E aliás Eu tenho dito pra todo mundo Visitem as escolas Vão lá olhar Fala com os diretores Com as equipes Para ver a diferença De como era o antes E como elas estão agora E esse programa A gente já teve um investimento De um bilhão e meio de reais Nós vamos continuar investindo E nós vamos avançar mais Agora no mês de julho E no mês de agosto Nós teremos grandes novidades Para as nossas escolas Continuarem avançando Dando mais recursos E melhores condições Para agradecer O senhor também Em nome da escola Dona Ibellini Para o seu diretor Também dar as boas Vindas Fazer o convite Para o senhor O dia que der Uma outra vez Para a cidade Não, fechado Hoje eu estou aqui Junto com o vice-governador Rodrigo Garcia Mas em breve Eu espero voltar Só para fazer a agenda Na educação Rodar as escolas aqui Vai ser um grande prazer Porque eu sei Que vocês estão fazendo Um grande trabalho aqui Olá pessoal Eu sou o Rocello E também estou em evidência Aqui com o Emílio Obrigado Valeu Valeu Bons anúncios aí Para o mês de julho E para o mês de agosto Com o PDDE Continuando Que é hoje Um dos grandes investimentos Do estado de São Paulo Na educação Eu concluo dizendo Que a gente está apostando muito Eu poderia falar aqui Dos livros Da trilha anti-racista Que a gente começa a trabalhar Dos livros de biblioteca Que nós mandamos Inclusive para as prefeituras Dos materiais esportivos Dos equipamentos Que nós temos aqui Que estão chegando Nas escolas Todas as salas de aula Vão ter, por exemplo Televisão e equipamento Para conectar Com o centro de mídias Do estado de São Paulo Um investimento altíssimo De mais de um bilhão Em tecnologia Começamos agora O nosso programa De aumento Da velocidade De internet Até o ano que vem Todas as escolas do estado Terão 100 megas De velocidade Hoje isso nem indústria tem De link dedicado Ou seja Nós estamos avançando Mas tem dois aspectos Que eu gostaria de destacar Para concluir Um É o novo currículo É o lugar Para esse futuro Olha Nós criamos Uma nova educação Onde a educação Passou a ser baseada No projeto de vida Dos nossos estudantes Estamos aumentando O número de escolas Em tempo integral Eram 280 copas Hoje nós temos 1.077 escolas PEM E está chegando mais Daqui a todos os dias Esperamos ter Tem muita escola aqui De Matão Da região Estou vendo ali O prefeito Borborema Que já me pediu Lá também Investimento Naquilo que faz diferença O programa em evidência Está com o dirigente De educação Paulo Paulo Eu queria que você falasse Um pouquinho Qual a importância O prazer de estar Com o secretário De educação Do estado de São Paulo E o vice-governador E Matão Inaugurando a creche Aqui no Laranjeiras Obrigado Emílio Pela oportunidade Obrigado duas vezes Por ser o nosso diretor De escola Da escola Dona Ibelini E por ser o nosso Menino do Em Evidências Que vai disponibilizar Essa entrevista Para todos terem acesso E a importância Da presença Do secretário Rocieli Na inauguração Desta creche Evidencia E potencializa O nosso trabalho Dentro da educação Porque a oportunidade Que ele tem De visualizar Quanto importante Ele tem sido Como nosso gestor Como secretário De educação O reflexo Disso Dentro da nossa Diretoria de ensino Com todas as transformações Com todos os recursos Todos os investimentos Que foram feitos Nas nossas escolas E que tem contribuído muito Tanto para a gestão Dos diretores Quanto para o processo De ensino e aprendizagem Dos nossos alunos Olha, eu queria te agradecer Também te parabenizar Que além de um grande profissional Uma pessoa muito incrível Que é uma pessoa Que recebe todo mundo Conversa com todo mundo E você continue assim Fazendo esse trabalho bacana E sendo esse ser humano incrível Obrigado Emílio Eu que agradeço A todos vocês Pela força Que vocês têm nos dado Para que o nosso trabalho Tenha sido Um destaque Dentro da diretoria De ensino E dentro da secretaria Do Estado da Educação Muito obrigado Muito agradeço Olá, eu sou o professor Paulo Pereira da Silva Dirigente Regional De Ensino de Araraquara Em evidência No programa com o Emílio Prazer, Vácio Valeu Rodrigo Garcia Saudar aqui O nosso prefeito Cidro Ferrari Que assume Há pouco O mandato Numa situação Em que cabe A todos nós Aqui na Cidro Fazer uma homenagem Ao nosso prefeito O falecido prefeito Adalto Cardoeli Obrigado 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 Obrigado.